Olá, eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Matemática, simples, simples, simples e prática. Simples e prática. Nesse vídeo eu trago, feita especialmente para você que quer aprender um pouco mais de matemática, a correção da questão número 19 do processo seletivo do curso técnico integrado do Ensino Médio Cefete 2024 e o tema é transformações isométricas. A questão propõe o seguinte, a figura representada na malha quadriculada foi disponibilizada em uma aula de matemática juntamente com a indicação das transformações 1, 2 e 3. O professor indicou que essas transformações deveriam ser realizadas nessa ordem em tal figura. Então a primeira transformação está aqui sugerida, a segunda e a terceira, e pede o seguinte, após a realização dessas três transformações, a figura resultante está presente em qual das opções? Então vou dar só um destaque aqui na parte da figura. E a primeira transformação é rotação de 90 graus no sentido anti-horário em relação ao ponto A. O que é sentido anti-horário? Vamos olhar como o nosso reloginho roda os ponteiros aí. Vem reloginho. Isso, meu amigo reloginho aí. Veja que os ponteiros dele estão rodando no sentido e a gente tem que girar aqui no sentido anti-horário, ao contrário do que os ponteirinhos dele estão rodando. Então eu vou pegar essa figura e vou girar nesse sentido aqui. Agora, a segunda transformação é a reflexão em relação ao eixo Y. Aqui está o eixo Y. O que é reflexão? Vem de reflexo. Veja seu reflexo no espelho. No espelho, a imagem da gente vem ao contrário, não é? Se você tiver uma escrita numa camiseta, por exemplo, e ficar em frente ao espelho, ela fica do contrário, né? De trás para frente. Assim também aqui a gente vai fazer a reflexão dessa imagem de tal forma que essa parte que está na direita tem que ficar na esquerda. Então vamos fazer a reflexão. Aqui a parte que estava na direita ficou na esquerda. A parte que estava na esquerda ficou na direita. Agora, a terceira transformação é a translação de uma unidade para baixo. O que é translação? Translação é quando você carrega a figura inteira sem mudar a posição dela. Poderia ser para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Então nós vamos mudar uma unidade para baixo e a figura igualzinha. Ela está aqui, só puxar um quadradinho para baixo. Então está pronta aqui. E a qual dessas opções essa figura se assemelha? Veja, está do lado esquerdo do eixo Y. A letra A também está. Mas ela está aqui a uma unidade do eixo Y. Essa não. Essa está a uma, duas, três, quatro, cinco. Essa sim está a uma unidade do eixo Y. Essa aqui está totalmente ao contrário, né? Está no quarto quadrante, enquanto que essa aqui, nossa, está no segundo quadrante. Então a alternativa correta é a letra B de bom dia, boa tarde, boa noite, bons estudos. E por falar em bons estudos, se inscreva aí no canal Matemática Simples e Prática e vamos compartilhando conhecimento, ok? Você é um futuro campeão. Então basta que se prepare bastante. E eu estou aqui sempre à disposição para te ajudar a ir nessa caminhada. E pense o seguinte. O melhor investimento que você pode fazer é investir no seu crescimento, no seu aprendizado. Cada questão que você aprende, cada propriedade que você assimila, é uma chance a mais de você conquistar aquela faculdade dos seus sonhos, de você se dar bem no Enem e depois também de você ir bem nos concursos públicos e ter estabilidade. Aqui é bom estudar, em que é bom aprender, e para facilitar, eu vou ajudar você.